Olha quem tá aqui de novo pra falar sobre The Wilds, eu mesma! Oi, gente! Eu sou a Mariana Mortani e eu estou viciada em The Wilds. Eu falava 80%... Como é que fala aquele negócio? 80% do meu tempo falava sobre isso e os outros 20% eu torcia pra alguém falar sobre... Esqueci o meme, perdão. Acontece que eu acho que The Wilds é uma das melhores séries do ano, tiveram vários pontos positivos e eu fiz um vídeo com 5 motivos pra você aí assistir essa série. Se você já assistiu, se você chegou aqui nesse vídeo que conterá spoiler, já vou logo avisando, eu peço também que você confira o outro, me diga se você concorda com aqueles pontos positivos e indique pros seus amigos também pra convidar mais gente a conhecer o meu trabalho e a conhecer essa série maravilhosa. Se você assistiu, você já sabe que a gente tem um gancho no final da primeira temporada para uma segunda temporada que já foi confirmada. Então eu quero também gravar esse vídeo com algumas teorias pra que vocês aí me iluminem também porque eu tô com um monte de lei aqui que às vezes não se encaixa, tô precisando de uma luz e eu quero saber se vocês também pensaram nas coisas que eu tenho certeza que vão acontecer, aquelas. Se você curtiu esse vídeo, deixa o joinha que é muito importante pro meu trabalho alcançar mais pessoas. Se quiser apoiar ainda mais o meu trabalho aqui, você pode fazer compras na Amazon com o meu link. Você não gasta nada mais, mas comprando qualquer coisa com esse link, você pode deixar até nos seus favoritos pra você sempre acessar a Amazon por ele. Eu ganho uma pequena comissão que ajuda a investir mais na qualidade aqui do meu conteúdo. Então vamos lá! Minha primeira teoria, que pra mim já é quase uma certeza, é que Nora e Marta morreram. A Nora e a Marta são as únicas que não tem cenas naquela sala de interrogatório e como se isso não fosse nada, tem o episódio da Rachel que ela pergunta meus pais já sabem sobre a Nora? E tem também aquela cena no episódio da Marta em que um dos seguranças lá, os caras envolvidos, está super emocionado vendo as coisas dela e fala sobre um possível processo dos pais dela. Por que que ele estaria tão interessado só nos pais da Marta? Por que que só os pais da Marta que eles teriam que encontrar um motivo pra ameaçá-los, né? Claro que podem ter cenas que a gente não teve acesso ainda, eles podem estar procurando um motivo pra cada família não processá-los, mas eu acho muito suspeito. Ainda mais que a Rachel lá fala, né, ela perde a mão, então ela fala sobre a sensação da irmã. Ela tá meio desacreditada, assim, ela fala super calma e tal. E trauma também, né, tanto em relação à mão, em relação à irmã, que provavelmente foi salvá-la. E a Marta também corre naquela última cena, né, delas na ilha, que a gente tem acesso na primeira temporada. As duas são as que correm em direção ao mar quando a Rachel vai ser atacada pelo tubarão. Minha segunda teoria é que as meninas não foram resgatadas imediatamente após o acidente. A gente sabe que o acidente rolou. A gente já tem dois fatos aí durante a série que já nos comprovam que o acidente rolou mesmo. Só que eu acho que ainda tem um tempo grande pra Shelby raspar a cabeça e também ter alguma coisa relacionada ao pé dela. Pra Lé expor o que ela tava achando que a Nora, né, poderia ser uma infiltrada, que ela tem aquelas... Ela chega a ver, ela fica presa por conta da Nora, enfim. Tem que ter um momento ali, não é algo imediato. A quarentena delas deve estar durando um ou dois dias no máximo. Só que eu acho que ainda tem outros dias que se passaram antes delas serem resgatadas, né? O cabelo da Shelby, ela pode até ter cortado lá, mas com o que ela iria cortar? Ela também tá recebendo aqueles choques anafiláticos. Estavam falando sobre a personalidade dela. Então, eu acho que isso tem que ter vindo de um trauma grande. Não só a volta dela pra realidade. Porque a gente sabe que ela tava se desenvolvendo, né, se... Tava tendo aquelas questões de autoconhecimento dela. Quando vem o resgate, ela fica, caraca, agora? Eu acho muito legal que elas mesmo presas em uma ilha, elas tão se sentindo mais livres. Porque elas não têm essas pressões sociais e familiares ali durante todos os dias. Elas tão se dando uma oportunidade de se descobrir. E eu acho que esse choque da Shelby não vem só em relação a isso. Ela não tem essa mudança de personalidade porque ela quer fingir que ela não tá com a Toni. Como uma pessoa falou comigo, uma amiga minha. Ah, eu acho que ela tá assim porque ela não quer fingir, os pais vão ver. Ela não acha que é isso, não. Provavelmente perdeu a Marta, que era uma pessoa que era muito próxima dela. Então, minha terceira teoria é que a Léa, em algum momento, ganhou algum tipo de destaque. Principalmente pelo amor do que a Shelby fala dela no final do seu episódio. Ela diz, eu quero conversar com ela, eu quero ver ela, alguma coisa assim. E eles falam, ah, a Toni, ela não, ela não. Por quê? Porque a Léa, então, me terminaram? Não, gente. Uma amiga falou, ah, será que elas terminaram? Não, eu não acho isso. Eu acho que é porque a Léa é a única que tava ali à frente dizendo, caraca, tem alguma coisa acontecendo. E ela deve ter falado, a Nora me prendeu, a Nora não sei o que, a Nora não sei o que lá. E aí, as meninas devem ter pensado, pô, você tá delirando. Não tem nada disso, teríamos resgatado. E aí, pô, olha o que aconteceu. Eles iam deixar as meninas morrer, a Janet morreu também. Enfim. Eu acho que ela deve ter um momento pra expor essas questões, até conversar com a Shelby sobre isso. Ainda mais que elas tiveram aquele conflito, né? E ela achando que a Shelby era infiltrada. Então, a Shelby quer falar pra ela, quando ela percebe que tem alguma coisa ali, com quem que ela vai falar? Com a Léa. Que é a mais motivada, determinada, a encontrar essas respostas. Que essas simples palavras, você tem razão, você está certa, já vão ser a motivação suficiente pra ela ir atrás de mais respostas. Só que quando a Shelby fala, eu quero falar com ela, tinha muito mais sensação de uma mandante, alguém que fosse líder. Eu achei que ela queria falar com a Gretchen. Só que ela quer falar com a Léa. Então, eu acho que a Léa tem algum tipo de resgate. Tinha alguns flashbacks que eu acho que tem a ver com esse momento do resgate. Então, talvez a Léa pegue uma liderança aí entre as meninas, seja uma motivação pra alguma coisa. Até pra quarentena, pra elas não se comunicarem, né? Não se rebelarem também. Então, na minha cabeça, alguma coisa ali rolou com ela. Minha quarta teoria é que o Projeto Adão tá rolando ao mesmo tempo que o Projeto Eva. Mas, é principalmente nessa questão que eu quero que vocês me ajudem, hein? E aproveita aqui pra já pedir o seu like se você tá gostando até aqui. É muito importante esse tipo de apoio e pra eu sentir esse incentivo também vindo de vocês. O que rola é, no final da temporada, né? A gente tem a Léa tendo aquela visão dos meninos na fogueira e tal. Eles estão em algum lugar, provavelmente uma ilha. Será que é a mesma ilha? Por isso que eu acho que tá acontecendo ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, nos últimos dias delas. Elas já estão naquele lugar, elas já andaram a ilha toda, elas já estão desacreditadas. Então, acho que é nesses últimos dias, ou provavelmente no dia do acidente, que os meninos são colocados lá na ilha. E aí, possivelmente por isso, elas passam mais um tempinho na ilha. Porque tem essa oportunidade de conhecer os garotos e tal. Eu acho, também, tem uma sensação de que é um tipo de competição. A Gretchen quer tanto provar que as mulheres são melhores, que elas podem, né, ir à frente, enfim. Talvez, colocar os dois grupos no mesmo lugar, ao mesmo tempo, vá fazer com que hajam conflitos. Só que, gente, a Gretchen também não é idiota, né? Um monte de menino, um monte de menino, um monte de hormônio. Será que eles não iam se unir de uma forma ou de outra? Tirando Tony e Shelby ali, meu... Gente, afetem. Olha lá, e vou pra galera, entendeu? Ainda mais com as questões aí que as meninas aprenderam, né? Empatia, solidariedade, o ideal do coletivo. Eu acho muito difícil que elas fossem logo de cara curtir esses meninos, ainda mais com a Leia daquele jeito. Então, provavelmente, a Leia seria a primeira a entrar na frente e falar Infiltrados aqui não, hein? Nossa ilha, nossas regras. E assim, eu acho que a Gretchen não ia escolher os meninos bonzinhos, com aquela coisa do ideais que... Alinhados ao feminismo. Acho que vão ser aqueles meninos que... Coisa do macho alfa, que briga, que vai querer proteger as meninas, entrar na frente, engabelar e tal, mesmo naquela situação. Ainda mais que seriam os primeiros dias deles. Mas o que me reforça a ideia de que são os primeiros dias é porque nos primeiros dias das meninas, a gente vê eles mais relaxados. E, poxa, deixar aquela sala ali sozinha, sendo que todos eles foram lá pra ilha pra acompanhar de perto esse pós-resgate das meninas, Alguém que estaria ali foi no momento da Shelby, que a Shelby passou mal. Não sei, eu acho que tem tudo um ar de... é o início. Eles meninos na fogueira, unidos ali, nada muito avançado. Então, é uma possibilidade. E minha quinta e última teoria é que o Amanhecer de Eva é o início do projeto e o Crepúsculo de Adão o fim desse ciclo. Os nomes já acho que são algum tipo de spoiler pra gente, né? E isso reforça pra mim que iniciaria o projeto dos meninos, depois, pra finalizar o das meninas e faria parte do processo delas. Em algum momento das apresentações da Gretchen, ela fala do tempo. Ela fala não sei quantos dias. Eu fiquei, gente, três meses? Quem sabe os meninos seriam esse... o meio aí, esse segundo mês, o terceiro mês, já todos eles juntos. Porque eu acho, sim, que a ideia da Gretchen é que esses dois grupos iriam colidir em algum momento pra competir e mostrar que as meninas são a verdadeira revolução. Só que, assim, ela já estaria errada em deixar as meninas lá primeiro, né? Seria incoerente da parte dela e, obviamente, teria um monte de homem pra falar Ué, mas você deu vantagem pras meninas? Por que elas precisam de mais tempo? E, de uma forma ou de outra, a ideia é que ninguém descubra dos infiltrados. Então, a minha teoria de que a lei iria pra frente, que elas não iriam ficar com eles, iriam achar que eram infiltrados, ninguém tá contando que alguém vai achar que tem uma infiltrada ali. Claro que as meninas estão morrendo de fome há dias. Então, também tem a questão do povo que a gente construiu versus eles que estão chegando. Mas eu acho muito difícil elas deixarem eles a dano. Se vocês aí, a gente vai viver aqui, vocês vão viver aí. Mas, eu não acho que a Gretchen ia achar meninos bonzinhos e tal, meninos avulsos. Ela vai escolher a dedo e vai escolher coisas pra implicar com aquelas meninas e fazer com que elas reajam. Porque ela escolheu aquelas meninas a dedo também. Só a Rachel, que eu acho que não, né? Porque a Rachel foi com a irmã, foi chamada pela irmã, mas todo mundo ali foi escolhido a dedo pra alguma coisa. A gente não sabe da Toni, né? E da Marta. É uma coisa, inclusive, que eu aproveito pra perguntar pra vocês. Como que elas foram parar ali? Será que a gente ainda não vai ter essa questão ainda abordada? Porque Toni não tem os pais pra poder pagar, arcar com as consequências. Seria uma bolsa? Uma bolsa de quê? Conta do basquete? Mas ela foi também expulsa do basquete. E todas as meninas ali têm alguma questão com homens que poderia fazer com que a Gretchen pensasse. Elas não vão confiar em homens tão fácil assim. Agora eu fico aqui esperando vocês reforçarem e me ajudarem aí com teorias, né? Tô esperando vocês me falarem nos comentários o que vocês acharam. Vou ficar aqui ansiosa junto com vocês aguardando essa segunda temporada que eu acho que eles até gravaram. Tô criando até teoria que já tá tudo gravado, já tá tudo confirmado. Eles estão fazendo a gente trouxa agora. Vamos ter que esperar. Eu vou pedir também o seu joinha que é muito importante pro meu canal alcançar mais pessoas. E me acompanhe nas redes sociais pra saber tudo que eu tô lendo, assistindo e falando no momento. Espero vocês lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.